Irmãos e irmãs, em pleno tempo de quaresma, prestes a entrar na semana decisiva da vida de Jesus, por nós carinhosamente chamada de a Semana Santa, a liturgia nos apresenta esta festa alegre, cheia de beleza e de humildade. É a festa do Domingo de Ramos. Nessa festa, Jesus mostra que algo novo vai acontecer. O reino anunciado vai se concretizando, tão diferente dos reinos do mundo. A multidão dos discípulos acompanhou Jesus neste ingresso, participa com seus cantos e com gestos, com doação dos seus próprios mantos. Nosso querido Papa Francisco, recentemente, recordou o Pacto das Catatumbas, foi um documento redigido e assinado por 40 bispos que participaram do Conselho Vaticano II, que se comprometeram a levar uma vida de pobreza, rejeitar todos os símbolos ou privilégios do poder e colocar sempre os mais esquecidos, os pobres, no centro do seu ministério de pastoral. Então, essa é a proposta do Domingo de Ramos. A gente gosta de dizer que o Domingo de Ramos é um domingo marcado por uma duplicidade. É o domingo dos dois gritos, as duas aclamações. Primeiro, o povo de Deus aclama. Viva Jesus! Bendito o que vem em nome do Senhor! Depois, aquela mesma multidão vai gritar. Fora com ele! Crucificam! Crucificam! É essa contradição que marca o viver de cada um de nós. E a liturgia da palavra desse domingo, que tem essa dupla celebração, tanto a celebração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como a celebração da paixão do Senhor, por isso é Domingo de Ramos e da paixão de Nosso Senhor, a liturgia da palavra vem nos mostrar o que aconteceu para que Jesus fosse tão forte de viver e suportar esta contradição. Primeira leitura, tirada do livro de Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 7, ela mostra a profecia, o profeta partilhando conosco a sua intimidade com Deus. O Senhor Deus deu-me língua destrada para que eu saiba dizer palavras de conforto às pessoas abatidas. Então, a vida do apóstolo, a vida do discípulo, ela consiste em fazer o bem, ela consiste em confortar, sem esperar nada em troca. Por que que o discípulo, o profeta de Deus, o homem de Deus, a pessoa de Deus, é uma pessoa que vive oferecendo, sem esperar nada em troca? É porque essa foi a missão dada por Deus. Deus não nos deu essa missão para a gente ganhar o elogio de um, o reconhecimento do outro. Deus nos deu a missão é para a gente fazer aquilo que Ele espera que a gente faça. O nosso reconhecimento, ele deve vir do próprio Deus. Por isso, Deus nos prepara. O profeta continua dizendo, ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti e nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Então, essa confiança total em Deus. O verdadeiro profeta, o verdadeiro discípulo, ele nunca pensa em salvar a própria pele. Ele não tem medo de apanhar, porque ele está feliz de estar cumprindo a vontade de Deus. Desde que a vontade de Deus seja cumprida, então essa é a missão. Foi isso que Jesus realizou em si. Mesmo sendo incompreendido, mesmo passando por esse processo contraditório de ser aclamado com alegria num dia e aclamado como malfeitor dias depois, Jesus se manteve firme, impassível. Essa profecia se cumpriu totalmente em Jesus, e agora Jesus quer nos preparar. Nós ainda vivemos neste mundo contraditório. Nós ainda vivemos neste mundo que nos desmotiva o tempo todo, se nós não tivermos a nossa segurança, se nós não tivermos a nossa base, a nossa alegria. Então, a segunda leitura vai falar para nós do processo que Jesus viveu, o esvaziamento de si mesmo. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrar em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Até a morte e morte de cruz. Então, essa foi a novidade do homem Jesus. Todo ser humano aprendeu o caminho da desobediência. Jesus aprendeu o caminho da obediência. Ele compreendeu o projeto do Pai. Obedecer significa isso. É um processo na nossa vida. A obediência não é uma ação cega. Ela é um processo. Eu compreendo aquilo que me foi falado. Eu introjeto. Eu coloco dentro de mim. Eu trabalho dentro de mim. Eu fundamento e aí eu coloco em prática. Foi isso que Jesus fez. Ele foi esse servo despertado cada manhã por Deus. Ele abriu os ouvidos. Ele escutou. Ele prestou atenção. Ele escutou não só com os ouvidos, mas com as atitudes. E o São Paulo, os filipenses, ele vai então dizer que foi essa a razão de Deus ter exaltado Jesus acima de tudo. Por isso é que Deus ressuscita Jesus no próximo domingo, domingo da Páscoa. Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, o nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra e toda língua proclame. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E que o Senhorio de Jesus possa então nos conduzir em todo o nosso viver. E o Evangelho, que a igreja vai proclamar para nós, não vai ser Evangelho, vai ser a leitura da paixão. Ela está então em todo o capítulo 23 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 ao versículo 49, mostrando para nós então todo esse processo final que marcou a trajetória final de Jesus aqui no meio de nós. Então, com essa liturgia da palavra, a igreja nos apresenta todo o resumo do que nós vamos viver na Semana Santa. Ela já mostra para nós o que fez Jesus ser vitorioso. Foi a fidelidade dele ao Pai, a obediência de Jesus. Então, um dos cânticos mais importantes da liturgia deste domingo é o Salve, ó Cristo, obediente. E nós precisamos aprender com Cristo a sermos também nós obedientes. Porque somente na obediência é que nós vamos fazer cumprir o reino de Deus, a vontade do Pai. Então, Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome acima de todo nome. Salve, ó Cristo, obediente. Meus irmãos e meu irmão e minha irmã, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Que você possa entrar aí na nossa página no YouTube, curtir, compartilhar com outras pessoas, amigas, se te agradou, se te fez bem, e fazer parte da nossa página, se inscrever na nossa página. Fica com Deus e uma Semana Santa abençoada para você e sua família. Fica com Deus e uma Semana Santa abençoada para você e sua família. Fica com Deus e uma Semana Santa abençoada para você e sua família. Fica com Deus e uma Semana Santa abençoada para você e sua família. Fica com Deus e uma Semana Santa abençoada para você e sua família. Legenda Adriana Zanotto